Vamos continuar com o programa Edelson Moura na TV chamando Sabrina Monteiro, vem cá Sabrina Siga em frente, já era previsto que ia acontecer O seu teatrinho não adiantou em nada Tudo em minha vida você quer saber Mas cadê aquela moça que disse o quanto eu te amava? Agora não te quero mais, o sentimento ficou pra trás Eu te amava e você me traía Entendeu, odeio você Acho que é bom até se arrepender Eu dava liberdade enquanto me iludia Ô GPS, me leve algum lugar Onde é que ele não está Eu não aguento mais essa vontade de tomar Aquela gelada ouvindo moda até me acabar Ô GPS, me leve algum lugar É que eu tô meio sem ação Preciso encher o copo, mas também o coração Desse jeito não dá não Agora não te quero mais, o sentimento ficou pra trás Eu te amava e você me traía Entendeu, odeio você Acho que é bom até se arrepender Eu dava liberdade enquanto me iludia Ô GPS, me leve algum lugar Onde é que ele não está Eu não aguento mais essa vontade de tomar Aquela gelada ouvindo moda até me acabar Ô GPS, me leve algum lugar É que eu tô meio sem ação Preciso encher o copo, mas também o coração Desse jeito não dá não Ô GPS, me leve algum lugar Onde é que ele não está Eu não aguento mais essa vontade de tomar Aquela gelada ouvindo moda até me acabar Ô GPS, me leve algum lugar É que eu tô meio sem ação Preciso encher o copo, mas também o coração Desse jeito não dá não Você chegou ao seu destino Sabrina Monteiro!